Salve, salve, mulheres do planeta! Sabem que eu adoro fazer o Planeta Mulher, eu adoro reunir mulheres, adoro conversar com mulheres, mas às vezes eu tenho mesmo gratidão por algumas que aparecem aqui na nossa vida, nas nossas câmaras, no nosso trabalho, e eu faço questão de trazer para partilhar com vocês, porque quem eu tenho hoje aqui não é qualquer uma. Mas não é qualquer uma, naquele sentido que nós falamos, de ser uma pessoa que não tem importância. Não! Ela é uma grande, ela é uma gigante, ela é uma pessoa que é extremamente talentosa, que é muito nova, mas tem maturidade para muitos anos, e é uma pessoa que consegue mexer com todos os açores, ninguém passa indiferente por ela. E quando eu a pergunto antes da entrevista, diga, minha querida, como é que você se identifica nesse período da sua vida? Ela me responde, com gratidão. É verdade. Muito obrigada. Joana Pacheco, seja bem-vinda ao Planeta Mulher. Muito obrigada. É uma honra estar aqui novamente, é mesmo uma honra. Quando eu encontrei na rua, trouxe logo para o Planeta Mulher, porque eu já a entrevistei, penso que há uns seis anos atrás, pelo menos. Era uma miúda mesmo. Sim, sim. Com menos cabelo. Com menos cabelo, exatamente, mas com a mesma simpatia, com o mesmo sorriso, com a mesma história. E já passamos aqui há um tempo de vida que a Joana continuou tão firme. E eu acho que durante toda essa semana eu estive pesquisando algumas questões para a gente falar aqui na nossa entrevista. E o que eu fiquei mais admirada é o quanto a Joana nunca senta. Eu acho que parar é morrer. Isto não significa que a gente não precise descansar, porque acho que também é muito importante ter uma relação saudável com o descanso. Muitas vezes temos que descansar, mas acho que mesmo em descanso não devemos deixar de sonhar e não devemos deixar de pensar no que é que vamos fazer a seguir. Parar nunca significa, ou descansar nunca significa parar, aliás. E acho que isso me caracteriza muito, porque acho que isso me caracteriza no sentido em que várias coisas aconteceram recentemente na minha vida. E uma delas foi o facto de me ter licenciado. E isso também surge dessa constante procura e vontade de aprender mais. Estive cá no Conservatório em Angra do Heroísmo, fiz o curso secundário de canto, erudito. E tinha de facto vontade de aprender mais, não sabia bem como nem quando, mas candidatei-me a várias faculdades e lá fiquei numa faculdade. Mas foi sempre relacionada à música? Sim, 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 sim. Licenciei-me em música na variante de canto jazz, desta vez no outro estilo. Que também é sua cara? Sim, acho que sim. Foi uma descoberta agradável. Deparei-me, pronto, com colegas que tinham muito mais experiência do que eu, claro. Bem, também é um bocado difícil e a gente pode pôr em perspectiva isso, não é? Sim, porque eles já tinham tido aulas de jazz, já tinham feito o curso secundário que fiz em erudito, eles fizeram em jazz. E claro que isso é, pronto, faz toda a diferença. Eu entrei numa faculdade a aprender o estilo em que eu ia licenciar. E isso fez com que muitas vezes eu tivesse que correr um bocadinho mais para poder acompanhar as coisas. E muitas vezes houve fases em que precisei abrandar, lá está, porque emocionalmente foi bastante desgastante. Mas... Foi desgastante em que sentido? Porque a Joana passa por um período de licenciatura em plena pandemia. Sim, isso também... O deixar a casa. São muitas questões juntas, não? Sim, acho que o facto da pandemia ter acontecido neste período contribuiu para aumentar um bocadinho a minha ansiedade. O facto de eu ir viver para o Porto e disto tudo ser diferente já me deu ansiedade por si só. Que acho que é compreensível. Mas depois da pandemia e o facto de ninguém saber o que é que esta pandemia significava e ser tão novo. E eu estava longe dos meus pais e estava a ter aulas online, que foi também outra adaptação. E foi tudo muito rápido. Aconteceu tudo no meu primeiro ano de faculdade. Mas é interessante, porque quando você fala foi tudo muito rápido, é que foi rápido mesmo. Porque eu fui estudar o seu caso para fazer a pauta aqui da entrevista. E de repente eu vejo no Facebook, mestrado. Não, isso é uma criança, ela não pode estar a fazer mestrado. Sabe que a minha mãe, em jeito de curiosidade, ela quando se apercebe que de facto eu entrei para o mestrado em ensino. Ou seja, daqui a uns anos se tudo correr bem, vou dar aulas numa escola. E ela diz-me, Joana, como é que tu vais dar aulas? Tu vais ter o mesmo juízo das crianças que tu vais estar a ensinar? Isso são coisas demais. Como é que é possível? Tu vais tanto pequenina. E depois, pronto, ela de facto tem razão, mas o tempo ao mesmo tempo tem corrido e cada vez mais depressa. E isso também é uma coisa que nos deixa a pensar muitas vezes. Sobre a vida, né? E é interessante que quando a Joana fala, olha, minha mãe, você é tão pequenina, não é? A minha visão que estou de fora, que naturalmente a visão das mães com as filhas são sempre, né? A minha mandou, por exemplo, ainda é a minha pequenita e tudo. Mas sabe como eu vejo a Joana? Uma gigante dentro de uma ilha. Ai, não merece essa gente nos dar tudo. É, mas eu preciso também te dizer que quando eu falo para as pessoas hoje, essa semana, vou entrevistar a Joana, toda a gente enxerga a Joana da mesma forma que eu abri hoje aqui o programa. E se você perceber, eu não fiz um texto, eu simplesmente falei do coração o que as pessoas foram falando para mim durante a semana. E se diz muito sobre como você também está fazendo a sua vida profissional, não é? Ainda há pouco a gente estava falando aqui de uma Joana que era criança, que nunca parou, mas que sabe se respeitar. Sim, eu acho que sempre fui muito de ir atrás das coisas que eu queria, por muito difícil que isso fosse. E esse sorriso. Pois, porque às vezes o tempo tem passado mesmo depressa e às vezes olhando para trás, não é preciso olhar assim tanto, tanto para trás. E digo só, nos últimos três anos ou só neste último ano em si que aconteceram tantas coisas boas na minha vida, em termos musicais, em termos profissionais, considero que aconteceram tantas coisas boas que às vezes nem eu acredito que elas aconteceram. E, sabe, uma dúvida, uma curiosidade que eu gostava de falar com você aqui nessa entrevista é que, há até muito pouco tempo, Joana, a música não era encarada como uma profissão e, sobretudo, ter que estudar sobre música aqui em Portugal, né? Nós estamos falando aqui nesse contexto. E a Joana vem mostrar também um pouco o contrário disso. Muita gente vem por um registro que é, eu quero cantar e eu vou para os bazinhos. E a Joana vem dizer, não, eu quero levar isso para a minha vida, não é? E eu quero ser boa mesmo nisso e eu quero estudar para isso. Isso diz muito também dos jovens, você acha que a música tem tido uma relação diferente com os jovens hoje? Porque você já está inserida numa universidade, né? Eu acho que há muitos jovens a estudar música no ensino superior. Acha que é cada vez mais? Acho que sim, tenho essa sensação. E são cada vez menos as vagas no ensino superior e são cada vez mais os candidatos. E para mim, eu acho que me enriqueceu muito ter tido essa oportunidade. Também tive essa oportunidade porque tive bolsas de estudo e tenho muito orgulho nisso e gosto de dizer isso. Porque acho que isso não é uma coisa que se deve esconder, acho que isso é uma coisa que se deve dizer, que se deve falar. Também disse muito sobre você. E aproveitei muito, ou seja, isso fez com que eu aproveitasse ainda mais a oportunidade que me estava a ser dada. No sentido em que, pronto, poderia ser outra pessoa qualquer a ter direito a essas bolsas de estudo e aproveitar a vaga que eu tive direito. Porque no meu ano, 2019, só abriu uma vaga para a Canto Jazz e fui eu que fiquei. Ok. Ou seja, houve aqui uma data de muita responsabilidade e muita pressão e muita ansiedade. Muita gratidão também, claro que sim. Mas foi também um peso muito grande sobre mim. Porque eu sabia que tinha outras pessoas a concorrer, pessoas muito boas e com muitas capacidades que acabaram por entrar nos anos seguintes. Mas isso deixou-me em mim aquele sentimento de, ok, tenho que fazer por merecer esta vaga todas as semanas, todos os dias deste curso. E o fazer por merecer esta vaga transforma a Joana em quem? Numa ansiosa, com certeza. Completamente. Além disso, eu acho que isso torna-me uma pessoa muito perfeccionista. Não é que eu já não o fosse antes, mas acho que isso fez com que eu tentasse roçar a perfeição em todos os trabalhos e em todas as coisas. E claro que isso, às vezes, não é possível. Mas terminei com a média dezessete e orgulho-me disso. Não é uma média excelente. Ah, mas para uma universidade, desculpa, é sim. Nas universidades a gente tem médias sempre mais baixas. Sim, mas o sonho, claro, lá está. Sou perfeccionista, por mim, tinha acabado com a média dezenovinha. Nós não estamos falando em uma disciplina, nós estamos falando em média. Atenção. Sim, mas isso para dizer que dei mesmo tudo de mim. Tudo de mim, que é ao máximo os meus estudos. Uma universidade de música, o que você faz? Você canta todo dia? Você fica lá só cantar? O que você aprende numa universidade de música? Para aqueles que estão, de repente, no... Aliás, eu até entrevistei há pouco tempo algumas pessoas que estão a pensar em ir para a universidade a fazer música ou assim. O que você aprende? Pois, aprende-se muita coisa. E não são só disciplinas práticas. Sim. Em disciplinas práticas, eu tinha, claro, a disciplina de canto. Tinha a disciplina de coro, jazz, que foi uma das minhas preferidas todos os tempos. Porque isso sempre adorai. Se calhar você nem sequer sabia que existia uma disciplina assim. Por acaso, não sabia. E fiquei muito feliz quando descobri. Porque sempre adorai cantar em coro e o coro jazz é... Pronto, o repertório é muito giro, muito interessante. Temos disciplina de orquestra, em que os cantores cantam com a orquestra da escola, que é muito fixe, é uma experiência fixe. Temos muitas disciplinas teóricas associadas à música, à história da música. É muito interessante e eu acho que é muito enriquecedor. No entanto, também considere que há muitas coisas da música que se podem aprender com o YouTube e com o Google. E o maior exemplo que eu tenho disso é o meu irmão, que na minha opinião é um músico incrível. Ele nunca teve uma aula de música. Ou seja, eu dou muito valor a este outro lado da moeda, que é quem não estudou academicamente, mas estudou por sua livre vontade e sua livre motivação, que às vezes ainda é um desafio maior, ou seja, não há professores. Não há pessoas, não há prazos, não há obrigação, entre aspas, de entregar determinado trabalho feito, mas o trabalho é feito à mesma. Agora a pergunta que não pode calar. Você acha que esse fenômeno que acontece com o seu irmão e também acontece com outras pessoas aqui, eu própria conheço alguns. Você acha que está relacionado em ser ilhéu, em ser precisamente ilhéu terceirense? Porque é inquestionável. Essa ilha é uma ilha de artistas. É uma ilha que as pessoas nascem num bailinho, as pessoas são funcionárias públicas e à noite a pessoa é uma verdadeira estrela. É uma diva em cima do palco. Você acha que você e seu irmão também foram contagiados com esse benefício? Eu não consigo achar uma palavra para descrever. É engraçado porque eu há pouquíssimos dias falava disto com um colega meu que toca piano, estávamos a ensaiar para um casamento, o Hélder Linhares, e estávamos a falar precisamente desta questão. Não, aqui qualquer pessoa sabe alguma coisa sobre música e isto é muito giro. Isto não se vê em todos os lados. Eu que venho de fora, então tem essa percepção muito clara. E eu acho que sem dúvida que somos influenciados por esta onda de cultura musical que há aqui e que é muito forte. E até tem influência de muitos lugares, né? Há pouco na pré-intervista estávamos falando dos ucranianos que trazem uma riqueza enorme na música para aqui. Sim, é verdade. Eu acho que somos um susto em viver aqui. Porque aqui temos uma data de oportunidades e às vezes há esta ideia errada de que é preciso sair para ter oportunidades. E eu acho que aqui é um mar de oportunidades. Há imensas pessoas com quem podemos tocar. Há imensos projetos que se podem fazer. Temos salas de espetáculos incríveis e que estão quase sempre disponíveis para abraçar os projetos de cá e para receber bandas de cá. Eu acho que há muita música que se pode fazer aqui. E, infelizmente, muita música é feita aqui. Eu acho que isso é das coisas mais bonitas que temos cá. Eu concordo. Temos muitos projetos e não só musicais. Sim, sim. E teatro. E dança. E desporto. Eu concordo completamente. Acho que isso é uma mais-valia que temos cá. Uma sorte que temos cá na Ilha Terceira. E tendo essa sorte, o que você levou disso aqui? De Joana Assoriana Tercerense lá para fora? Acredito que alguma coisa você deixou lá. Porque você tem uma riqueza. Eu falo de você, mas outras pessoas também. Mas a entrevista é a Joana. Qual é essa riqueza que a Joana coloca na bagagem e leva lá para fora? Você tem essa perspectiva ou não? Eu acho que a maior riqueza que ele vai... Para já o meu sotaque foi sempre na mala, debaixo de um bracinho, agarrado a mim, em todo o processo. E eu já notei isso. Você nunca perdeu esse sotaque. Nunca perdi. E não perca. Nunca perco. Eu acho que ele está cada vez mais evidenciado. Tenho essa sensação. Mas levei para lá este espírito de entreajuda. Olha, também, muito Tercerense. Que é muito importante. E tentei levar para lá esta abertura de alma que a gente tem com toda a gente. E confiar em toda a gente e ajudar toda a gente. Que tem, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado mau. Mas aprendemos com os passos que a gente dá. E eu acho que o mais engraçado que eu fiz lá foi usar música de cá, nomeadamente a chamateia, para um dos meus projetos finais. Em que tinha que fazer um arranjo e fiz o arranjo da chamateia. E fiz, portanto, eu ia ser avaliada para a parte musical, mas fiz também todo um trabalho escrito, explicar a origem. Perfeccionista que é. É de qual signo mesmo? Aquário. Pronto, está tudo explicado, ok? E os professores ficaram malucos com isso? Pois, eu estive 18 nesse trabalho, por isso eu acho que correu bem. E tive sempre muito orgulho em falar dos Açores. E muitos dos meus professores já tinham estado cá. A tocar, nomeadamente, no Festival Angra Jazz. Sim. E até houve um professor incrível que me disse, ah, mas tu não podes dizer que és terceirense se nunca foste ao Ilhéu das Cabras nadar. E eu, de facto, o professor está-me a ganhar porque nunca foi. E então ficou a promessa de... Quando ele vier? De ir o quanto antes ao Ilhéu das Cabras resolver. Melhor que ir agora, enquanto tem um bom tempo. Pois, sim. Falta alguns dias só para você voltar lá para o mestrado? Sim, sim. Volto já dia 9, está quase. Quando você for, manda uma foto para a gente que a gente ainda coloca aqui no canal. Olha, Joana, diz uma coisa para a gente. Você vem, vai para uma licenciatura e essa licenciatura te complementa. E você já me disse aqui um pouquinho antes também, na pré-entrevista, que você se encontrou completamente, mais do que nunca. E fala, vou para o mestrado. O mestrado é um outro degrau e é em docência. É para ensinar. Quem passa a ser uma outra Joana, mas gigante ainda. Porque eu acho que o gigantismo e a capacidade de a gente ser grande é precisamente quando deixamos só de ser e quando nós passamos a entregar. E isso é ser professor, isso é ser um instrutor. Ou é entregar o que nós temos de melhor que a nossa sabedoria. Exato, mas isso também me faz ter algum receio, talvez por ser o desconhecido e porque eu acho que a arte de ensinar não se aprende propriamente na escola. Eu sei que vou ter um curso para isso. Mas eu acho que a vida e a experiência é que nos ensina a passar conhecimento para os outros. E tenho muitas dúvidas se serei capaz ou não. Mas uma coisa eu tenho a certeza, vou dar um melhor domingo sempre. E vou procurar sempre muitas formas de entregar a minha mensagem. Porque na verdade, quando estamos a ensinar, que não é que eu tenho a experiência, mas o que eu penso é, vou ter várias pessoas diferentes, à minha frente, que terão diferentes formas de aprendizagem. Ou seja, eu sou só uma, mas eu vou ter de encontrar uma forma de passar o conhecimento a cada uma dessas pessoas. De forma que cada uma dessas pessoas perceba. E eu acho que é aí que está o desafio. Ou seja, posso estar a dizer isto e daqui a dois anos dizer que afinal não é nada disto. Mas na minha perspectiva, eu acho que deve haver ali uma tentativa de conhecimento da pessoa dentro dos possíveis e depois então tentar perceber qual será o método mais adequado para cada uma dessas pessoas. Algum professor já te inspirou assim, dessa forma que você está descrevendo? O primeiro nome que me lembrei agora foi do Antero. Pois aquele, é uma coisa impressionante. O Antero, já estou a ficar emocionada. Pois. O Antero. Você que não fique, que eu não aguento ver ninguém, ele me emocionada. O Antero, ele é um professor incrível. Ele tem a sorte de, pronto, ter sido aluna dele e ele ensinou-me muito, não só em termos musicais, mas eu sinto que ele, para cada um dos seis alunos, ele foi uma pessoa que ensinou muito além da música. Ele ensinou-nos muito sobre humildade, sobre lealdade, amizade. Ele ensinou-nos muita coisa que não vem nos livros de música nem nos livros de história. O que que a Joana vai levar do Antero na docência? Se eu um dia for metade do professor que ele é, eu vou ser garantidamente uma professora incrível. E ainda é humilde. Não, eu gostava muito de um dia ser capaz de ensinar as coisas como o Antero faz. O Antero, eu acho que isso é muito natural para ele. Eu acho que ele nem pensa muito sobre isso. Aquilo é natural. E isso é das coisas mais bonitas que eu alguma vez tive a oportunidade de testemunhar. E por falar em coisas bonitas, esse último ano. Vamos ser honestas, foi um ano muito bonito para a Joana. Este último ano foi. Eu acho que todos os anos são muito bonitos porque é aquilo que nós falamos no início. A Joana sempre, nunca descansa, né? Descansa sempre, mas nunca senta. Sim, sim. Ela está sempre buscando alguma coisa e tal, mas esse último ano parece que foi especialmente. É verdade. Você teve uma visibilidade muito maior. Este ano foi o ano em que eu publiquei os meus primeiros originais, os meus primeiros temas originais, o Síndrome do Impostor e o Inverno. Foi muito especial para mim porque foi um projeto feito em parceria com o meu irmão. Portanto, o meu irmão fez a parte dos instrumentais e eu fiz as letras e cantei. Tive a oportunidade de gravar em estúdios, nos melhores estúdios de Portugal, no Atlantic Blue Studios e no Arda Recorders, no Porto. Tive a oportunidade de gravar os videoclipes com uma super equipa a Vulgar de Filmes, do Peter Moutinho. Quer dizer, você nem estava ainda acostumada com uma conquista incrível, vinha outra. Não era assim? A sensação que eu tenho foi isso, que foi assim que aconteceu esse último ano seu. Sim, sim, sim. E tive a oportunidade de trabalhar com estas pessoas todas que são tão boas nas suas áreas e eu tão pequenina ali no meio deles, a tentar fazer o meu papel o melhor possível e a dar sempre o melhor de mim. Era isso que você sentia? Que era pequenina? Super, super. Senti isso sempre. Não que eles me fizessem sentir assim, mas por eu ter noção de... Pronto, os estúdios que eu tive gravavam os melhores artistas de Portugal, a equipa com quem gravei os videoclipes, grava videoclipes dos melhores de Portugal, do Peruca, do Jimmy P. E depois tive a sorte de ir parar um programa da Sique por Engano, o cantor do Impostor. Parou tu? Vamos contar essa história como foi que ela aconteceu. A Joana ia por um caminho e de repente... Exato, eu ia por um caminho com a minha pele, com estes temas originais. Toda linda com o seu cabelão. Sim, com o meu vestido preto, lembra-me perfeitamente com duas horas de sono. Ok. E lá ia eu com o meu discurso decorado e cheguei a Lisboa de autocarro e... Você pensava que ia para... Pensei que ia para a Warner Music, a editora discográfica. Estava à procura de uma oportunidade para os nossos originais e bati na porta da produtora de televisão da Warner, embora seja a mesma empresa, mas são edifícios diferentes e tratam coisas diferentes. E então entrei e comecei com o meu discurso muito bem ensaiado ao espalho, que tinha os meus livros originais e não sei o quê e foi-me dito que pronto, ok, estava tudo muito certo, mas que não era ali o lugar certo para este efeito e aí fiquei genuinamente triste quando percebi que estava no sítio errado porque tinha feito uma viagem grande e estava cansada e estava ansiosa e aquilo era também tudo um acto de coragem, o sair da minha casa para ir em pessoa a entregar algo que eu podia mandar por e-mail, mas... Eu tenho tempo, energia, coragem para fazer isso tudo, né? Sou um bocadinho masoquista nestas coisas, então gosto de ir até ao último pormenor. E depois foi-me dito que estavam a preparar um programa de televisão e que talvez não tivesse sido em vão que podia fazer uma entrevista. Fiz a entrevista com o Diogo Fernandes. Até nesse momento ainda não tinham falado para que era? Não, tinham-me dito que estavam a preparar o programa, ou seja, a entrevista seria, pronto, para ir ficar no meio dos outros nomes para o programa. Uma semana depois fui chamada para fazer o casting, fiz o casting novamente em Lisboa e depois então, umas duas, três semanas depois, recebi a notícia de que tinha passado. Fiquei muito, muito, muito feliz. Foi-me atribuído o papel de militar, porque na entrevista eu referi que já tinha cantado com a banda militar dos Açores, que foi aqui em Angra. Ah, então foi assim. Sim, sim. Aquilo não é assim tão aleatório quanto a gente imagina, tem que ter toda uma história. Tem que ter sempre uma ligação com a... Afinal, a semanitinha que você plantou aqui há muitos anos atrás serviu a... É verdade, é verdade, é verdade. E como é que você se sentiu? Fingi que vai cantar mal, Joana, Pacheco? São coisas assim que não encaixam, né? É um puzzle que falta uma peça. Olha, eu vou-lhe ser sincera. Foi fácil? A parte do playback, eu estudei exaustivamente aquele playback para parecer que cantava aquilo, de facto, que era ao vivo e a cor. Cheguei lá, disseram, mas assim parece demasiado realista, tu vais ter que começar a fazer que estás-te enganada, porque senão não vai dar certo. A parte da perfeccionista para essa parte não funcionou. Deixou-me mal, deixou-me mal. E aí tentei, de facto, contei-me um bocadinho nesse sentido. E não tinha vontade de rir? Deu-me muita vontade de rir, mas a gente não podia rir. Portanto, a missão era maior do que a minha pessoa e tinha que estar ali e cumprir aquilo que era. Mas houve lá um momento em que o Rui Unas diz que estava em sentido descendente, porque estava a ficar assim, tem umas coliosias, tinha as costas a gritar. E esse momento eu tive a um trecho de me esvardalhar. Colocar tudo a perder aquele momento. Depois a maior surpresa foi eu chegar ao final e aí sem quem fiquei com uns nervos dentro de mim que eu não sabia. Foi? Claro. É que não demonstrava. Porque ninguém sabia se cantava ou não. Pois, claro. Só a produção. Ou seja, naquele momento eles estavam todos, ela canta, ela não canta, ela canta, ela não canta. E eu sempre super mal encarada. Eles não entravam num acordo, era uma coisa... Não entravam. Havia alguns que diziam sempre que eu era impostora desde o início. E havia outros que acreditavam em mim, então não chegavam. Bem, a Joana agora se não for cantora já pode ser uma atriz também. Isso aí já está assim provado. Mas foi um momento muito feliz. Foi sem dúvida um momento muito feliz. Foi feliz? Você divertiu? Muito, muito. Você sabe que enquanto você estava lá naquele momento, estávamos... Aliás, aquilo não é indireto. Não, não. Mas quando você passa o programa, aquilo foi uma loucura. A minha caixa de entrada não parava de receber mensagens. Era por telemóvel, era por mensagem. Claudina, a Joana é sua cara. Toda a gente sabe que eu adoro a Joana como pessoa e como cantora também. E aquilo foi muito engraçado, porque eu recebi imensos links. Isso mostra muito o quanto a terceira também gosta de você, Joana. É verdade. Você sentiu isso também? Sem dúvida. Fui muito acarinhada e sou muito acarinhada. Tenho sido cada vez mais acarinhada. E eu estou sempre a dizer que não mereço esse amor todo. Porque tenho sido mesmo uma coisa fora do normal. Completamente. Sou muito grata. Daí a palavra gratidão. Sou cada vez mais grata por tudo o que tem acontecido. E para as pessoas terem sido sempre tão simpáticas, generosas como ele. Sou muito feliz. Tenho sido cada vez mais feliz. A Joana participa desse programa, que é nacional. E de repente muita gente de fora passa a te conhecer. Ou pelo menos saber quem é a Joana da existência. Uma semana depois, ou um pouquinho mais, você é convidada para ir à Casa Feliz. Foi um pouquinho mais, mas fui então ao programa Casa Feliz. Aliás, como tudo na sua vida é muito rápido, eu já penso logo que é um dia e outro. Fui ao programa Casa Feliz, da Diana Chaves e do João Baião. E tive a feliz surpresa de estar lá a Cláudia Vieira neste dia. E ela conversou connosco sobre todo este percurso. Já sei que elas foram todas muito amorosas com você. É verdade, é verdade. E eu ia voltar a repetir, vou ter que repetir, que não merece este carinho todo. Porque é mesmo uma coisa fora de normal. Mas é que merece. Porque se não merecesse, as pessoas não davam, Joana. Pois, mas é que as pessoas são mesmo muito generosas comigo. E muito carinhosas. E eles foram dessas pessoas. Tanto à frente das câmaras, como fora das câmaras. Fora também, sim. Que é muito importante. E eu acho que toda esta experiência fez com que não só ganhasse alguma visibilidade, que é claramente importante. E não vou sair para o que está a dizer, que não é importante. E não há necessidade também. Foi importante para mim. Mas também fez com que eu conhecesse pessoas que eu há tanto tempo que admiro e que sigo o percurso. Toda a gente sabe que a Cláudia fez os morangos e toda a gente acompanhou essa parte. Eu era um fã condicional dos morangos com açúcar. E fez-te sentir que você está no caminho certo? Sem dúvida. Acho que este engano foi a prova de que quando a gente quer muito uma coisa, o universo também ajuda. Independentemente da gente achar que está a ir para o lugar certo ou errado. E fui parar a porta errada, mas foi porque precisava de ir parar aquela porta errada. Por isso, eu acho que está tudo desalinhado. Sabe de uma coisa que eu estou pensando? Tem seis anos que eu não te entrevisto. Isso é uma vergonha, né? Seis anos que você não veio ao Planeta Mulher. E o nosso tempo já acabou. É justo isso? Não é. Não acho que isso é justo. Porque a gente tem que ficar aqui de conversa mais duas horas. Seis anos para a gente atualizar tudo, mas não faz mal. Muita coisa linda você já partilhou aqui com a gente. E ficamos aqui com o compromisso que a Joana não demora mais seis anos. Não, não vou não. Por favor. Daqui a pouco tempo você ainda volta aqui com um monte de alunos. Olha, talvez. Quem sabe, não é? Uma boa ideia. É isso mesmo. Para cantar uma mosquinha. É isso mesmo. Mas eu queria te perguntar uma coisa para a gente terminar o programa. Se existe uma música ou se pudesse existir da sua vida, uma música que definisse a Joana, qual seria? Tarefas quase impossíveis, né? Isso é uma pergunta complicada. Adoro essas. Mas eu acho que ia mesmo ter que escolher o Dá-me Um Abraço, de Miguel Gamer. Adoro a sua música também. Acho que tinha que escolher isso. Não só porque eu adoro abraços e não só porque eu adoro a música em questão, mas por causa disso tudo. E porque eu tive a honra de cantar isso com o próprio Miguel e porque eu tive a honra de dar um abraço ao próprio Miguel. Nossa, e ele é incrível. Ele foi o primeiro cantor que veio na Gala do Planeta Mulher. Uau! Foi, foi o primeiro cantor. Eu fui mesmo buscá-lo no meu carro, ele teve que ir almoçar com a gente. Ele é fabuloso. Ele é fabuloso. E além de ser extremamente talentoso, fez uma figura muito bonita aqui também na Gala do Planeta Mulher. Que engraçado. Que engraçado. Ainda tem isso em sintonia. Minha querida, nosso tempo já passou. A alegria é imensa de reencontrar a Joana. Mas sobretudo, assim, plena, calma, feliz, cheia de planos, cheia de coisas boas. Devo te dizer que a Joana, sem dúvida, é um exemplo para muitas pessoas daqui da ilha. Nós passamos por esses momentos difíceis e muita gente ficou desanimada, muita gente ficou com medo. E a Joana passou por isso tudo, pelas tempestades e foi. Isso é muito importante. Tem que ser isso. Não é? Vamos terminar com aquilo que você acha que te defende. Um abraço. Um abraço. Um beijinho e até o próximo programa. Um beijinho e até o próximo programa.